O mundo, com certeza, daqui para frente vai ser diferente. Eu costumo fixar uma afirmação minha que diz que nós estamos começando o início do fim de um processo civilizatório. É isso daí. Então, a gente tem que se preparar, a gente tem que... O que estamos fazendo hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro com esses projetos voltados para melhorar e tentar superar as dificuldades em relação a esse coronavírus, tudo isso terá consequências daqui para frente. Tudo isso. Então, esse projeto, aliás, o presidente e os autores, que eu quero parabenizar, mas eles devem se orgulharem, porque é um projeto que mostra a forma séria e serena como está se tratando, importantíssimo, na vida de nossa sociedade. Então, eu queria só demonstrar esse tipo de preocupação, porque, por exemplo, todas as intervenções, menos a intervenção do Lombardo, eu não sei se o Valder também agora tocou nesse ponto, é que reduzir as mensalidades, toda necessidade e dificuldades que estão sendo vividas pelos professores, pelos pais e alunos, mas nós não podemos de forma alguma esquecer que isso daí poderá ser exatamente a poderança para amanhã ou depois de amanhã começar a mexer, por exemplo, com a redução de salário de professores, das escolas, das universidades particulares. Então, são coisas que, no caldeirão das cidades e dificuldades que estão sendo cozinhadas, de todo o cozinhamento de todos, quer dizer, deva-se ter realmente preocupação em relação a isso daí. Quando acordar, ver os aspectos aí que estão nas interfaces e que deverão também ser contemplados naquilo que é o objeto de um projeto apresentado por todos nós. Isso daí eu realmente acho importantíssimo. E termino e encerro dizendo que tanto os autores do projeto, como a André Siliano, como os outros, devem se arrumar, porque é um projeto que está mostrando, eu vou repetir a seriedade do legislativo de uma questão tão importante como essa que nós estamos abordando atualmente, que é a questão da educação. E, só para fechar mesmo, André, no início dos trabalhos eu fiz uma intervenção em relação à Costa Verde aqui, especificamente a cidade de Vila. Vossa Excelência fez aí algum contraponto, mas eu não ouvi direito. Quando terminar, eu ligo para o Vossa Excelência. Terminando, eu ligo. Ótimo, é isso aí. Obrigado, Elion. Parabéns.